Cerca de 350 alunos de escolas municipais participaram de uma apresentação musical no Teatro Municipal nesta terça-feira. O evento marcou fim das atividades do conteúdo de educação musical que está inserido na disciplina de artes. O nosso evento é um evento da educação musical e é um fechamento das nossas atividades do ano de 2012. Das oito escolas que possuem o conteúdo de música, cinco fazem parte do PROET, Projeto Escola de Tempo Integral. A música passou a ser uma ferramenta de auxílio no processo de ensino-aprendizagem. Nós trabalhamos com musicalização, então tem toda uma proposta, um planejamento diferenciado. E lógico que a nossa ideia também é trabalhar com instrumentos e por isso nós adquirimos no final do ano agora vários instrumentos e para o ano que vem uma nova proposta. Eu acho muito legal. Por quê? Por causa que lá ia pedir tocar canto doce e cantar também. Muitas escolas apresentaram a cantata de Natal. Tudo bem, numa noite sem igual, prazeros salvados, alegria, tudo vai voar. Algumas optaram pela interpretação de músicas populares. A aluna Iris teve a oportunidade de cantar uma de suas canções preferidas. Aquarela. A última apresentação foi da escola Campos do Amaral, que interpretou o clássico do forró Asa Branca, onde os alunos cantaram e tocaram. A Sra.